Começava falando sobre essa questão do recesso para você particularmente, quanto tem sido importante, como é que você tem trabalhado essa pausa do calendário de jogos para você em termos de condicionamento, você acha que foi essencial essa parada? Boa tarde, acho que foi benéfico, não só para mim, acho que está todo o elenco, acho que temos de uma sequência de jogos, do Luiz e do Paulista, do Paulista até as oito rodadas brasileiras, acho que deu tempo de entrosar quem chegou, acho que deu tempo do cavalo olhar todo mundo, e o professor Anderson Gouque também aperfeiçoou mais ainda a parte física, que foi um fator muito bom do dançamento de primeira rodada, então acho que foi benéfico para melhorar tudo isso. Já bate uma ansiedade para a retomada dos jogos, já? Como é que isso é isso? Acho que acho que todo mundo está louco para jogar, a gente sabe que temos avistose, só que não é a mesma coisa, a gente já quer disputar o campeonato, quer aquele caderno da torcida, quer vencer como estávamos vencendo, então todo mundo fica ansioso para poder voltar logo ao brasileiro. Rafael, você é o artilheiro da equipe no ano, o Botafogo, mas nessas últimas rodadas o Enam tem entrado muito bem, você acha que os dois é impossível jogar junto, e como é que está essa disputa por posição, você acha que é possível os dois jogarem junto em determinada partida? Sim, acho que o Enam é um cara que está tendo muito bem, não só nos jogos, não só nos treinos, por isso que tem entrado, acho que tem a confiança de todo mundo, o cavalo, acho que dá para jogar os dois sim, são uma disposição mais característica, é diferente, o Enam é um cara que se movimenta bastante, faz bastante facão, acho que no último jogo a gente jogou, o segundo tempo todo contra o Figueirense, e deu resultado, acho que uma briga de bola dele soltou para mim fazer o gol, teve outra chance também, acho que dá para jogar sim, vai depender mais do golo do cavalo, mas eles acabaram escolhendo o Will e o Enam, acho que o Botafogo está bem servido. Vai, o senhor, nesse esquema de jogo, ele acaba ficando um pouquinho sacrificado, porque se a jogada não é concretizada pela beirada, por dentro também, às vezes é muito difícil, ou pela marcação do adversário, ou até pela falta, não, nada contra o Murilo, pelo amor de Deus, um excelente jogador, um grande jogador, mas às vezes aquele 10 tradicional consegue fazer algumas enfiadas de bola, pensar alguma coisa diferente, e a gente nota que o centroavante, o Rafael, tem passado um pouquinho de fome ali, às vezes não recebendo bolas, tudo isso acaba atrapalhando de alguma forma? É que a gente tem que ir atacando, tem que ter bola, tem jogo que é um chute no gol, tem jogo que às vezes é uma bola, mas a gente está preparado, a gente sabe disso, o Cavalo às vezes sempre defesa nos termos que vai ter jogo que vai ser uma bola só, tem que aproveitar, então a gente tem que sempre aproveitar essa oportunidade, mesmo às vezes não dando chute no gol tantas vezes, mas a gente está sempre preparado para que quando a oportunidade vim, a bola vim a gente poder fazer. Rafael, uma curiosidade, o Botafogo começou o campeonato da maneira arrasadora, né, para a sequência de jogos de vencibilidade, depois entrou dentro de uma lógica, num ritmo natural, o campeonato perde e ganha, empate, enfim, queria que você comentasse para a gente, a parada já deu para chegar a alguma conclusão, se ela foi boa, se você preferia que o campeonato tivesse uma continuidade natural, sem a Copa América? Não, eu ia dizer um planejamento antes de começar o campeonato, eu não sabia dessa parada, então a gente fez um, o nosso objetivo era estar no G4 nessa parada, e a gente conseguiu, está no objetivo, e acho que no final desse jogo a gente teve bastante jogo fora de casa, né, conseguimos, acho que teve apenas uma derrota fora de casa, prepara o campeonato ser muito bom para a nossa equipe também, então a gente tem que manter isso, é, é, ter a nossa pegada de jogo, mesmo dentro fora de casa, dentro ou fora de casa, que foi o, acho que, o diferencial da nossa equipe, então acho que teve que manter essa pausa, foi claro, uma, uma aprimorada mais ainda na parte física, para que a gente possa, é, suportar até o final. Rafael, existe até a expectativa de, pela boa campanha que o Botafogo fez, nesse início de campeonato, que até algum jogador fosse negociado nessa, nessa parada de Copa América e tal, e pelo que a gente vê, a diretoria conseguiu manter o mesmo, o mesmo time, enfim, não trouxe ninguém ainda de fora, pode estudar o mercado para contratar um outro jogador, mas gostaria que você falasse disso, né, dessa importância, assim, realmente, é, é, o time está apostando, a diretoria está apostando para esses jogadores para o campeonato todo, enfim. Sim, acho que a diretoria não é um cavalo, não só o cavalo, mas acho que tem um, se olhar o elenco, acho que o nosso elenco é muito qualificado, acho que tem mais de um por posição, mas que isso, é, ganha o campeonato. E, durante o campeonato, a gente vai ter algumas baixas, é, com as pessoas no DN, e essas pessoas que estão, não estão sendo sempre titular, estão treinando muito forte, e vão ser fundamental para o nosso objetivo final, que é subir para a Série A. Foi a minha última, a gente tem muito curtido, muita parada, né, a parada foi boa, não foi boa, não foi bem aproveitada, não foi e tal, e a gente está chegando próximo, tá, e eu gostaria de projetar a volta. Como é que vai ser o jogo com o Brasil de Pelotas? É aquela saudade enorme, aquela vontade de querer jogar de novo, de ver a bola rolar de novo, e vai ser aquela coisa intensa, aquela coisa frenética, ou vai ser aquela coisa mais, ô, estamos voltando agora, mais cadenciada, mais tranquila, o que a gente vai ver contra o Brasil de Pelotas? Não, vai o Botafogo das primeiras oito rodadas, a gente pegando lá em cima, buscando, sabendo que vai ser um jogo muito difícil contra o Brasil de Pelotas, todas as vezes que eu joguei contra o Brasil de Pelotas sempre foi difícil, um time que tem bastante marcação, um time que vem bastante fechado, então a gente vai ter que ter muita paciência, muita tranquilidade, buscar o gol a todo momento, e contemplar a chance como cavalista, tem que aproveitar, porque vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil, não. Você acha que a vitória contra o Corinthians realmente faz com que o Botafogo tenha ainda o seu status mais elevado, em termos de condição realmente de favoritismo na sequência da série bem, em termos de acesso, a gente até ouve de alguns companheiros que a vitória contra o Corinthians tem esse lado também, fazer com que o Botafogo seja um time ainda mais visado, pelos adversários na volta da série bem, você concorda com isso? Sim, acho que o resultado em si, contra o jogo do Corinthians, foi importante sim, mas o mais importante foi a postura do time, tanto no primeiro tempo, quanto no segundo tempo também, teve a postura do segundo tempo, mas acho que ele jogou mais solto ainda do que o primeiro, então acho que isso mostra que o Botafogo está no caminho certo, jogando de gol para gol, com o Corinthians, time muito respeitado no Brasil todo, o time de Série A, então acho que essa postura que todo o além teve, não só o primeiro time quanto o segundo, demonstrou, e acho que todo mundo é um com o jogo da TV, todo mundo olhando, todo mundo estudando, acho que o nosso adversário também, vendo os nossos pontos fortes, vendo os nossos pontos fracos, então acho que a partir disso, mesmo da primeira vez da rodada, todo mundo está olhando o Botafogo. Rafael, nessa semana a vida política do Botafogo está um pouco agitada, com decisões do Botafogo S.A., e também do outro lado, do Botafogo Futebol Clube e tal, essa questão política, ele interfere para vocês dentro de campo, ou vocês não sabem o que está acontecendo nos bastidores? Não, a gente nem procura se meter nessas coisas, nosso objetivo é sempre treinar, sempre pensar no Botafogo dentro de campo, acho que esse extracampo aí é mais com a diretoria, os mandatários, a gente só tem o trabalho de treinar e voltar 100% no Botafogo brasileiro. Rafael, só mais uma, só fugindo um pouquinho do contexto do Botafogo, mas aproveitando a ocasião da final da Copa América, você tem acompanhado os jogos da Copa América, principalmente observado jogadores da sua função, sem travança, tem um duelo aí com o Guerreiro, com o Gabriel Jesus, por exemplo, que atuou ali no setor de frente, e queria que você até deixasse um palpite aí para o jogo de domingo para a final? Não, eu estou acompanhando, eu acompanho muito o Guerreiro, então acompanho o Peru também, acho que estou fazendo uma campanha muito boa, acho que nos últimos jogos todo mundo, pelo mundo não, o favoritismo sempre foi dos outros adversários, e eles demonstraram dentro de campo, com muita luta, determinação, e classificaram para a final, mas domingo é só mais ficar para Jesus, e mais o Brasil. O Brasil ficou surpreso com o Guerreiro? Não, 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 mas se todo mundo já dá favoritismo, contra o Uruguai, eu pensei que o Uruguai é a dor do Peru, então, mas, você tem que o futebol é a dedo do campo, não adianta só, o favoritismo não ganha mais, a camisa não ganha jogo hoje em dia, então, acho que, se o Brasil não respeitar do jeito que todo mundo não se tropeou, acho que vai ter surpresa, mas, estou muito confiante na vitória do Brasil. Embora você torce para o Gabriel Jesus, mas você tem uma inspiração especial, o Guerreiro é um cara que te agrada bastante, do centroavante da Copa América, você acha que é o cara que está mais se destacando nesse momento? É, o Gabriel Jesus, ele é de centroavante, ele joga aberto, o juiz se movimenta bastante dos dois lados, o Guerreiro é mais introavante, então, é, mais minha função, então, procuro tirar bastante coisas boas da, da pessoa que tem a minha posição, então, para tirar algum proveito, então, sempre acompanho, ele sempre briga, luta, e o jogo de ontem também, no final, fiz o gol para coroar a campanha que ele vem fazendo.